Música Olá pessoal, meu nome é Leonardo e esse é mais um vídeo do Projeto NAJ, Núcleo de Apoio à Gestão e Inovação. Hoje estamos aqui na Mali, Brasil, no Centro de Tecnologia localizado em Jundiaí, para conversar com a Andrea Ferrares, responsável pela área de inovação. Andrea, primeiramente obrigado por aceitar o nosso convite. Nós é que agradecemos. Para começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco, afinal, o que a Mali e o Centro de Tecnologia fazem no Brasil? A Mali é uma empresa de um grupo alemão, quase centenária, focada em componentes de motor. Então, atualmente, o nosso leque de portfólio de produtos envolve componentes de dentro do motor, tipicamente como pistão, biela, pino, anéis, assim como o entorno no sistema de filtração, filtros de ar, filtros de óleo, filtros de combustível. Dentro desse ambiente, a Mali possui mais de 100 plantas de fabricação ao redor do mundo e 8 centros de pesquisas. Dentre esses centros de pesquisa, esse aqui é um deles, o segundo maior do grupo. Esse centro de pesquisa tem como grande foco o desenvolvimento de tecnologias para componentes de motor e sistemas de filtração, não só para o ambiente brasileiro, mas com a demanda mundial. Andrea, então aproveitando o gancho, você poderia falar um pouco como está organizado o processo de inovação aqui nesse centro de pesquisa? Claro. Basicamente, esse centro de pesquisa trabalha com dois grandes grupos de trabalho. Um que a gente chama de pré-desenvolvimento, cujo foco é gerar novas tecnologias que possam ser aplicadas nos motores do futuro, e os projetos de customer project, ou projetos de cliente, que são aqueles que a gente trabalha em conjunto para o novo motor de um determinado cliente. Então, esses dois grandes conjuntos de projetos têm esse gerenciamento inseparado, porque os gestores e o foco é de dado de maneira diferente. Interessante, Andrea. A MAAR é reconhecida por usar muito bem o processo de abordagem de estágios e pontos de decisão, StageGate. Você poderia nos dizer um pouco como isso é utilizado aqui dentro? Claro. Tanto nos projetos de pré-desenvolvimento quanto nos projetos de customer project, o StageGate é usado. Basicamente, consiste no conjunto de atividades pré-definidas para avançar a tomada de decisão do continuamento ou não dos projetos. Então, por exemplo, vamos falar na parte de pré-desenvolvimento, se é aquela mais ligada ao que usualmente se chama de inovação, geração de novas tecnologias. Para isso, nós temos um conjunto de portfólios e um portfólio específico é o portfólio de produto. Então, aqueles cuja saída vai ser a ligação com o mercado. Nesse conjunto, nós temos um conjunto de etapas e decisões. A primeira etapa é a aprovação do projeto. Isso é a determinação de um contrato e das condições daquele projeto para que ele possa ser iniciado. Então, é todo o planejamento do projeto. Já a segunda fase, então, tomada a primeira decisão, o primeiro gate, que aqui nós chamamos de Development Gate, avança para a fase de desenvolvimento do conceito. Dentro do desenvolvimento do conceito, nós temos a primeira característica de conjunto de testes e design, que vai definir o que é esse novo produto, essa nova tecnologia, e como ela vai ser testada inicialmente, com o intuito de verificar o potencial daquele novo conceito. E aí, nós chegamos na marca de decisão para a continuidade do projeto, que dá entrada na fase de validação e desenvolvimento do processo de manufatura. Então, essa etapa é uma decisão muito forte, porque é aquela que já começa a desdobrar todo um planejamento conectado não só com o grupo do centro de pesquisa, mas com os grupos operacionais, decidindo, inclusive, sistemas de investimento e coisas desse tipo. Então, esse é um conjunto muito importante de gates e tomada de decisão. Terminado esse estágio, a decisão é vamos lançá-lo ao mercado ou não. E nesse conjunto, a gente determina clientes pilotos para a introdução inicial desse novo produto. E aí, sim, a fase final do desenvolvimento de pré-desenvolvimento é chamada de abordagem dos clientes. Então, qual é o plano todo de marketing em torno de como divulgar esse novo produto e como fazer o melhor encaminhamento da aplicação daquele produto em novos motores? Uau! Você deu uma visão completa do processo, desde a ideia até o produto. Você poderia falar um pouco quais são os desafios de implementar um processo como esse? Sim. A gente já começou a usar a metodologia Stage Gates entre os anos de 2005 e 2006 para conseguir dar um passo claro do estágio de evolução de cada projeto e de como buscar o alinhamento de decisão do grupo gestor. Caso contrário, isso depende muito de quão experiente é o líder do projeto. Então, num primeiro momento, a dificuldade foi a implementação não ser encarada com burocracia por parte dos líderes do projeto, do grupo ligado aos projetos de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que isso cria uma divisão clara de como conduzir e tomada de decisão dos projetos, isso pode levar à geração de muitos documentos para evidenciar essas tomadas decisões, essas conclusões de estágios, que talvez não agreguem tanto valor. No entanto, a gente tem uma preocupação sequencial de aplicar metodologias de engenharia enxuta e coisas desse tipo para tentar transformar o portfólio, o processo, de uma maneira mais clara e que a gente não fique agregando burocracia. Então, burocracia é um dos primeiros grandes desafios. O segundo grande desafio que nós tivemos é porque a implementação foi no âmbito mundial. Então, inicialmente criado aqui no Brasil esse novo processo, a implementação em outros países também sofreu um pouco daquela vertente do não foi inventado aqui. Então, o engajamento, uma preocupação no segundo momento foi como engajar as pessoas e tentar buscar não só aquele processo no qual a gente queria implementar, mas a implementação efetiva do conceito de acompanhamento adequado dos projetos. Então, burocracia, e não foi inventado aqui, foi um dos nossos primeiros grandes desafios. E, obviamente, que ao longo da implementação, depois de algumas experiências, você começa a deparar com grandes outros desafios que vai ser natural do desenvolvimento de um processo desse tipo. André, para finalizar, a gente sabe que quando se cria um processo desse, a ideia é inovar sistematicamente com frequência. Isso aconteceu na Mário? Sim, isso aconteceu e foi uma das coisas que nos ajudou bastante essa gestão de portfólio e stage gates, nos garantiu uma perspectiva mais contínua de lançamento. Muitas vezes, antes da implementação desse processo, nós tínhamos o lançamento de um novo produto e todo o corpo de desenvolvimento começando a buscar quais seriam os próximos conceitos a serem trabalhados. Com esse trabalho mais sequencial, essa divisão por portfólio e também dentro dos portfólios, uma divisão por stage gates, nos garantiu um entendimento mais claro de quão cheio ou vazio está o pipeline ou a sequência de projetos disponíveis para serem conduzidos. E, com isso, a gente tem ganhado, inclusive, em ganho de escala. O lançamento de novos produtos tem aumentado com esse tipo de trabalho. André, quero agradecer muito o seu tempo e sua presença. Acredito que essa foi mais uma grande oportunidade para aprender a partir de um caso real. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.